Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Alex Alves da Ateliê Art Life Hoje eu trouxe uma proposta natalina no vidro com reciclagem, aproveitando aquelas garrafas aí que você encontra na rua ou que alguém deixa no lixo, gente, eu contribuindo com a natureza a garrafa leva dois mil anos para se decompor no meio ambiente, então gente, vamos ajudar a natureza? Vamos fazer arte? Vamos deixar nossa casa mais bonita? Pensando nisso, olha só, eu trouxe essa linda garrafa em vidro quadrada, dessa de passaporte, que você vai poder fazer e deixar sua casa mais bonita num passo a passo super simples, utilizei também o craquelê de cola, olha só Então quer conhecer essa técnica? Já capricha no like para não esquecer e assistir o vídeo até o final tem recado importante para vocês, tá bom? Vem comigo, agora roda a vinheta Gente, hoje eu vou ensinar para vocês essa decoração aqui, dessa garrafa decorativa aqui uma garrafa de vidro, dessa de uisco passaporte, eu vou estar aparecendo a fotinha aí para vocês verem super fácil de você encontrar, muitas pessoas jogam no lixo, mas aí gente, não se prenda ao modelo e a marca de uma garrafa só você pode fazer em várias garrafas aí, pode ser garrafas quadradas, redondas, cilíndricas, num pote de vidro então você vai poder utilizar essa técnica, adaptar em outras superfícies, em outros produtos, tá? então aqui, como a garrafa é vidro, então eu primeiro higienizei, lavei, tirei todo o rótulo se você tiver dificuldade de tirar aquele rótulo, aquela cola que fica, você pode usar o removedor ou também você usa o thinner, que ele é um dissolvente, que sai muito fácil, tá? deixei bem lindo para minha peça, passei a primeira demão desse produto aqui, que se chama primer é uma base para vidro, metal e plástico, passei o primer, eu passo sempre com o pincel, depois eu passo o rolinho esperei secar mais ou menos umas meia hora, quarenta minutos, e aí passei mais uma segunda demão de primer e esperei secar seis horas, é muito importante um tempo de secagem, porque se eu acelero só com o secador o primer não seca por completo, e quando eu venho com a tinta, ele vai ficar meio que descascando, né? ele vai ficar falhado, então eu passei o primer em toda a peça, esperei secar, aí eu passei também com o jeito que eu utilizei aqui, a minha tinta, na cor porcelana, tinta acrílica, tá? pode ser também PVA, essa tinta aqui, eu conselho vocês a utilizarem, porque ela tem uma cobertura muito boa aqui eu pudei só uma demão, e ela é fosca, nós temos para venda, tinta acrílica porcelana passei a primeira demão, esperei secar, passei toda a garrafa nessa parte aqui essa parte de cima e a parte de baixo, eu vim com a minha tinta metal color é uma tinta acrílica metálica, na cor dourado solar pintei essa parte aqui de cima e a parte aqui de baixo dei duas demãos, como eu passei também a parte de primer então, quando a primeira demão vai ficar bem falhado espera secar e passe mais uma segunda demão da metal color na cor dourado solar, tá bom? aí gente, agora eu vou fazer a decopagem eu tenho aqui um guardanapo, guardanapo de Papai Noel, olha só ele vem em várias figuras assim, né, sequenciadas aí eu vou selecionar as duas figuras para fazer a aplicação na minha peça e aí, nós sabemos que para utilizar guardanapo, eu preciso remover as películas então, eu vou utilizar a minha cola gel para decopagem que é essa cola aqui que a gente vai utilizar para fazer a aplicação coloca um pouquinho aqui no dedo, olha bem pouquinho mesmo, ó, faço isso quando tiver em ponto de mordência aí eu venho aqui no guardanapo, ó faço isso aqui, ó a primeira saiu e a segunda película saiu vou trabalhar com essa película estampada mas eu preciso tirar as duas películas porque senão, se você fizer a aplicação com as películas o guardanapo solta então, tiro essa a película, gente, vocês reservam, tá eu uso muito para fazer a... ajudar na aplicação com o plástico esse daqui eu vou fazer a mesma coisa gente, para fazer a aplicação de um guardanapo grande em uma garrafa tanto cilíndrica quanto essa daqui que é quadrada eu faço isso aqui, ó eu vou posicionar o guardanapo onde eu vou querer tá levanto de um lado vou aplicar a cola aqui gente, a quantidade de cola é pouca para você espalhar bem com o pincel aqui eu vou estar utilizando o pincel de cabo amarelo número 16 da nossa parceira Pincel Castelo é o... a referência dele é o E 320 passo aqui, ó espalho muito bem o pincel até que também na lateral uma parte do guardanapo vai colar aqui na lateral eu também passo venho vou alisadinho com a mão aqui eu estou vendo percebendo que ainda faltou um pouco então eu venho vou passar mais um pouco de cola aqui e vou espalhar aqui onde tem esses relevos do passaporte da cadeia da garrafa mesmo então eu venho para penetrar bem nos relevos para entrar bem o produto, né eu faço, fiz isso aqui aí esse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa aplico cola e faço estico com o pincel e faço a aplicação eu fiz isso aqui, né aí agora eu venho com o plástico vou até utilizar gente, esse plástico aqui, ó o plástico que eu sempre estava utilizando para fazer as pinturas mas essa parte aqui está totalmente limpa então eu coloco aqui o plástico eu envolvo aqui um pedaço da garrafa as películas que eu retirei olha só eu venho com elas e vou aqui, ó pressionar de dedo para fora no guardanapo para ele ficar bem aplicadinho e também na parte onde tem o esse relevo, né do passaporte quando o meu passaporte aí eu venho faço isso aqui, ó pressiono bem até certificar que todo o guardanapo ele entrou ele fez a aplicação dentro dos relevos aqui, ó do nome de passaporte, tá olha só retiro o plástico tá, ó também, ó todo bem aplicado o guardanapo depois que eu fiz isso aqui depois que eu fiz isso aqui vou virar minha garrafa vou colar outra figura desse lado e aí depois que você fez isso eu vou passar uma camada da mesma cola gel por cima do guardanapo para fazer a impermeabilização e proteção da estampa tá bom gente, olha só já passei a cola já impermeabilizei todo o meu guardanapo já está bem seco aí aqui eu vou ensinar para vocês como a gente vai fazer um craquelê utilizando você pode utilizar o verniz craquelê que nós temos disponível para venda aqui no meu whatsapp de vendas tá que eu fiz até uma técnica no pote do com o verniz craquelê aqui eu vou estar dando a opção de vocês para a gente fazer o craquelê com cola tá a cola que eu vou utilizar essa daqui cola branca então vamos fazer por parte eu vou passar cola começar passando cola aqui então eu venho com cola passando aqui gente, pode ser também aquela cola do rótulo azul tá então eu venho aqui como eu quero um craquel não tão pequeno não tão grande então eu venho aqui vou esticar um pouco nessa cola se você fazer um craquelê muito grande aí você coloca um pouco mais de cola com o excesso porém na garrafa sempre fica mais difícil porque ela escorre dependendo aí da densidade da cola passo aqui então meus craquelê eu não quero também não tão pequeno demais e também não tão grande então eu venho aqui eu espalho deixando uma película assim uma quantidade ainda boa de cola na garrafa tá ó vou fazer toda aqui se você quiser essa parte aqui você pode deixar dourado normal mas eu quero fazer toda ó tá aqui vou passar mais um pouco de cola aqui tá faltando ó aqui eu tô com um pincel de cerda cada um amarelo que eu acho melhor pra você espalhar isso aqui tá ó fiz isso aqui passo a cola e antes dessa cola secar gente eu vou fazer eu vou dar uma ligeira acelerada no secador pra ela ficar mordente ela não vai eu não vou secar essa cola por completo assim fica melhor pra que você possa ter o efeito do pra craquelar mais rápido tá olha gente eu tenho aqui agora tinta aqui eu tô utilizando tinta PVA pode ser nós também temos tinta acrílica vermelho escarlate vermelho bem bonito aí aqui eu gosto de colocar um pouco de água ó vou até utilizar aqui da tampinha mesmo pra deixar a tinta um pouco mais fluida tá eu não gosto dela que muito rala muito aguada não é só pra ela ficar um pouco fluida vou pegar o pincel da Castelo um pincel de pelo macio número 18 pincel largo e aqui na minha cola eu vou fazer isso aqui ó eu vou depositando mas ao mesmo tempo eu vou espalhando essa tinta porque dependendo do como você vai diluir ela se você depositar ela ela vai acabar escorrendo pelo guardanapo vai manchar não vai ficar legal então eu faço aqui ó vou depositando e ao mesmo tempo que eu vou espalhando essa tinta pra que ela não escorra até porque ela não tá totalmente muito fluida né ela tá um pouco um pouco grossa eu coloquei só um pouco de água só pra facilitar na hora de abrir os cracos tá ó tô colocando aqui vou pegar mais um pouco de lua com um pouco de água aqui ó e vou fazer isso aqui na garrafa inteira olha só fiz aqui em cima e acabei de fazer aqui na parte de baixo também tá bastante molhado aqui na parte de cima gente faz mais ou menos o que menos de 5 minutos olha só que ela já tá craquelando tá craquelando e aparecendo o fundo dourado tá então assim essa instantaneidade do craquelamento com a cola que eu acho muito muito bom tá olha só bom e aí gente eu vou deixar ela craquelando aqui tem pessoas que gostam de acelerar num secador ou num soprador pode também mas eu não gosto muito né porque você tem que ficar até uns 10 ou 15 minutos secando até que a cola ela seca porque ela só vai parar de craquelar depois que a cola totalmente secar e mesmo com a cola seca ela ainda se tiver algum ponto de contato ela ainda vai começar a craquelar normalmente tá então eu sempre gosto de fazer eu tô gravando agora no final da tarde então daqui mais ou menos umas 2, 3 horas aí o ponto onde eu venho olha aqui começou também já craquelar tá volto aqui pra vocês pra mostrar como é que ela vai estar toda craquelada seca olha só gente minha já secou já tá seco olha só como abriu bonito os cracos aqui na minha garrafa na parte de baixo também na parte de baixo eu já fiz um cracozinho mais mais pouco né mais pequeno ó mas aí aquela coisa se você coloca mais quantidade de excesso de cola o craco vai ficar maior tá bom e também a diluição da tinta é muito importante também pra que o craco ele abra com mais facilidade tá então gente depois que eu fiz isso aqui eu tenho um produto aqui ó que essas mantas existe ela na cor prata existe na cor dourada geralmente é uma mata que você compra por metro tá aqui ela é de plástico tem uma de metal mas essa daqui é de plástico ó dourada eu vou tá fazendo um acabamento aqui gente no na minha garrafa tá então deixa eu pegar um pedacinho na minha manta eu vou tá fazendo um acabamento aqui ó entre o guardanapo que eu apliquei e a parte onde eu fiz o craco tá bom pra fazer essa utilização gente eu gosto muito de utilizar a cola de silicone fria mas muita gente fala Alex eu não gosto dessa cola ou talvez eu não ache posso colar com a cola branca pode você pode colar com a cola branca só que a cola branca gente ela é uma cola que ela não cola ela não cola de imediato né demora um pouco mas se você tiver souber como é a a garrafa é na quadrada você pode tá até mesmo colando por partes aqui tá bom sem problema vamos lá eu vou pegar aqui a minha cola de silicone vou passar aqui ó vou começar a aplicar o a minha manta de dourada aqui ó passo a cola de silicone e venho fazendo a aplicação aqui ó tá bom eu vou fazer isso em volta da garrafa e nessa parte de baixo também a mesma coisa a gente uma coisa muito importante com a cabeça esquecendo de falar pra vocês antes de fazer a aplicação dessa dessa manta ou se você for utilizar é meia-pédula ou qualquer tipo de pedraria no seu projeto você passa primeiro esse produto aqui ó deixa eu mostrar pra vocês verniz acrílico brilhante tá passa o verniz acrílico ou outro verniz que você quiser passa na peça e depois você vem fazendo a colagem dos acabamentos e aí pessoal tudo bem com vocês gente vocês não podem perder essa oportunidade de fazer curso comigo arte com decopagem e arte life amor natalino duas plataformas com cursos pra você aprender e soltar a imaginação vem comigo aguardo vocês bora fazer arte atenção arteiros e arteiras inscritos no meu canal agora no whatsapp de vendas nós temos as tintas da linha 150 e tintas acrílicas pra venda para adquirir acesse o whatsapp que está passando aí e façam seus trabalhos ficarem melhores e bem elaborados com essas tintas de produto de qualidade maravilhoso pronto gente nossa garrafa tá pronta né a dica que eu falei pra você você primeiro vai passar o verniz acrílico e depois vem colando né essas mantas se você quiser utilizar perna meio adesivada tá bom tá gente ficou assim olha só que linda nossa garrafa do papai noel com craquelê de cola e pintura essas mantas de plástico né douradas eu amei gente vocês gostaram da aula de hoje se gostou já capricha no like se inscreve no canal tá e eu quero aproveitar e mandar um super abraço as nossas amigas escritos a Lene BS Flávia Carvalho Maria Bernadette Valkyria Paula Batista Zélia Dantas Eliana Siqueira e Zenaide Lima não esquece de dar o like gente se inscrever no canal aqui embaixo e comenta aqui o que você achou dessa peça o que você faria você coloca ali na sua casa pra enfeitar na sua ceia de natal na sala próximo da árvore coloca aqui nos comentários eu amo saber a opinião de vocês um super abraço a todos até o próximo vídeo e tchau